Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor entre na sua casa, nesse dia, neste sábado, a quem nós indicamos também a Virgem Maria, nossa mãe, e consagramos também todas as pessoas enfermas, todas aquelas que estão necessitadas, aquelas que passam por situações, aquelas que são vítimas deste vírus, desta pandemia, nós queremos colocar aos pés da Virgem Maria, que Nossa Senhora interceda. Por isso, também hoje precisamos que toda esta evangelização alcance também outros lares. Neste tempo em que muitas pessoas não podem vir às missas, vão participar, assim, a presença dos fiéis, a igreja também, por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, utiliza também para que Deus possa se tornar mais presente. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso, e é isso que nós necessitamos. Por isso, precisamos da sua ajuda. Temos o objetivo de alcançar aí mil inscritos para passar as missas ao vivo, né, para transmiti-las. E nós precisamos da sua ajuda, do seu carinho. Agradecemos também aos irmãos que já se inscreveram, as pessoas que também já lá se inscreveram, já tocaram no sininho, já mandaram as suas notificações. E também vem aí também o convite, você que ainda não se inscreveu, sinta-se acolhido também no nosso canal, que você terá também os momentos da Palavra de Deus. E quem sabe, vamos conseguir também transmitir as missas ao vivo. Então, que nesse dia, por intercessão da Virgem Maria, você possa ser também protegido, possa também ser coberto pelo manto da nossa querida Mãe do Céu, que intercede e que é o refúgio dos cristãos e que é o auxílio para aqueles que sofrem. Então vamos lá para a nossa liturgia, sábado da terceira semana da quaresma. Então vamos meditá-la então, tirado então do Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e destrezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para risar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava, sim, em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não, Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Viver este tempo da quaresma, isso a liturgia deste nosso dia de sábado, nos convida. A liturgia deste sábado nos mostra qual é a verdadeira essência e qual é o verdadeiro espírito quaresmal. O verdadeiro espírito quaresmal é confrontar-se consigo mesmo. Toda mudança exige de nós um confronto. E este confronto é o quê? É o que eu sou hoje e o que Deus pretende de mim. O que eu sou hoje, a verdade que eu sou, para buscar, para ser iluminado pela verdade do Evangelho, que me mostrará o caminho que eu tenho que ser, aonde que eu tenho que atingir, para ser como Cristo. Porque aonde que está o reflexo da nossa conversão? Aonde está o espelho da nossa conversão? Em Jesus. Jesus é o protótipo de cada um de nós. É o modelo, é o caminho, é a verdade, é a vida que nós devemos acolher para nos transformar. Então, viver a quaresma não é tão fácil assim. É confrontar-se com a verdade. E como que nós confrontamos com a verdade? Em meio às tentações, em meio às provações. As provações nos ensinam, diante de situações, como nós devemos ser mais de Deus. E aqui entra-se uma dinâmica que o Evangelho já nos traz. Que são duas posturas diferentes. Por um lado, o fariseu, em pé, proclamava o Senhor de cabeça erguida, proclamava e dizia que era ele. Que o eu era muito forte. Ali, nós enxergávamos ali o quê? A pessoa autossuficiente. A graça de Deus não existia para aquela pessoa, para aquele fulano. Mas, por outro lado, nós enxergamos o publicano. Que de distância, com a cabeça cabisbaixa, batia no peito dizendo. Quer dizer, existia uma distância. Um, em pé, autossuficiente. Me basta. Somente eu sou onipotente. Nada. Eu não preciso de ninguém. O que eu faço já é melhor, é o melhor. O que eu faço supera os outros. Me coloco numa condição muito superior. E, por outro lado, não. O publicano, melhor dizendo, ele se viu na distância. Meus irmãos, a conversão começa por esse sentimento. Se ver na distância. O que eu sou hoje, a vida que eu levo, as situações que hoje eu procuro viver, as escolhas que também eu fiz, me colocaram à distância do projeto de Deus. Quando nós enxergamos essa distância a Deus, é aí que vem a humildade. Por quê? Porque nós não conseguimos equiparar a Deus. O que Deus é, nós não conseguimos ser. E nós só podemos nos tornar melhores e santos pela graça de Deus. Então, o primeiro sintoma, o primeiro sentimento, o primeiro fruto da nossa oração, quando nós rezamos, é que esta oração nos aproxima de Deus. E que nós sejamos receptáculos dessa graça de Deus. É o que nós devemos pedir para o Senhor, nessa liturgia. Senhor, eu estou distante de Ti. Eu estou, Senhor, longe da Tua palavra. Senhor, muitas situações, as provações, as tentações, as minhas fraquezas mostram como eu preciso da Tua graça. E eu tenho que bater no peito para que eu possa ser alcançado por Ti. Para que eu possa acolher a Tua presença. Porque não é eu que vou até o Senhor, mas é o Senhor que vem até a mim. E se o Senhor vem até a mim, é mediante a Sua misericórdia. Lembre-se que tudo que nós somos, tudo que nós temos, a nossa glorificação, a nossa elevação, parte, meus irmãos, da misericórdia do Senhor. E é por meio de Jesus Cristo que nós nos levantamos. Por si só, dificilmente nos levantaremos. Se não aceitarmos, vamos procurar outros pilares, outros pedestais. Mas não vamos conseguir nos sustentar por muito tempo, não. Precisamos da graça de Deus que nos ajude a cada dia a mais. Então, que Deus possa te abençoar. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Que através da humildade possamos descobrir a verdade que nós somos. E confrontarmos, meus irmãos, com a verdade que o Evangelho hoje nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.